Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Meus irmãos e minhas irmãs, para ela, Maria Madalena, foi muito desafiador tocar nesse mistério. Para nós, hoje, nós já temos a evidência de tudo isso. Mas, certamente, para ela, os primeiros discípulos de Jesus, foi um desafio acolher esta potência do amor de Deus manifestado em Jesus, Jesus ressuscitado. Diz o Evangelho que Madalena vai ao túmulo de Jesus quando ainda era escuro. Não é um mero detalhe aqui de uma temporalidade, mas é um detalhe de uma disposição interior, porque esse escuro aqui indica a dor, indica a incerteza, indica a dúvida, indica aquele momento em que nós precisamos buscar Cristo, quando as luzes não se acendem, quando talvez a nossa experiência de fé passe pela dúvida, passe pelo medo, passe pela incerteza, passe por um momento de prova. Esta escuridão aqui reflete justamente a necessidade que eu e você temos de buscar Cristo, quando ainda na nossa vida existem estas trevas. Nós não podemos parar diante desta escuridão. Nós não podemos cessar a nossa busca, nem diante de uma situação, aquela mais dolorosa, talvez uma experiência de morte que você tenha enfrentado na sua família, a perda de alguém, nem mesmo uma experiência de morte deve cessar a nossa busca. Então hoje, ao contemplar isso, contemple na sua vida quais são essas experiências de escuridão, quais são esses momentos em que você é convidado, é convidada a buscar o coração de Cristo, no meio da incerteza, no meio do desânimo, da vontade de desistir de tudo, de deixar o seu caminho espiritual de lado. A ressurreição não é dizer, façamos de conta que não aconteceu nada, vamos tocar a vida em frente, mas é dizer, aconteceu tudo. Aconteceu tudo porque nesse mistério está Cristo ressuscitado. E Ele é o tudo da nossa vida. Ele é o tudo. Então as experiências de dor, as experiências de sofrimento pelas quais você passa, não faça de conta que elas não existem. Elas existem e elas tocam a sua humanidade. Talvez elas arranquem de você lágrimas, ela traga para você muitas dores e muitos sofrimentos. Mas diga que no meio dessa situação aconteceu tudo, porque Jesus está vivo, Ele está do teu lado. Acontece aqui na cena do Evangelho um imprevisto. A pedra foi retirada. Isso aqui não estava no script. Não era previsto essa realidade. E ela acontece. Primeiro pensamento que Maria Madalena tem? Roubaram. Roubaram o corpo. Nós não nos acostumamos com as boas notícias. Nós somos tendenciosos a pensar só nas coisas negativas. As coisas negativas nos atraem muito. Basta você perceber quando chega talvez uma notícia ruim para você, no seu WhatsApp, na sua rede social, a nossa tendência é imediatamente compartilhar. Mas quando chegam as notícias boas, nós temos muita dificuldade de espalhá-las, de replicá-las. É uma tendência do nosso coração que a ressurreição de Jesus também precisa tirar. Maria Madalena teve que se acostumar com aquela boa nova. Maria Madalena teve que se impactar, se deixar impactar por aquela boa notícia, aquele bom imprevisto que aconteceu. E essa aparente ausência do corpo de Jesus indicava uma outra coisa, a ressurreição. Por isso que hoje, na existência desses momentos, dessas ausências, desses vazios, atenção, Cristo está chegando com a sua ressurreição. Cristo está trazendo coisas novas. Levante o seu olhar para Cristo, porque Ele faz novas todas as coisas no poder da sua ressurreição. Então, nesse dia, se nós ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto, onde Ele está sentado, e onde nós também reinaremos com Ele para toda a eternidade. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.